Como que o Neymar passou a usar a marca de vocês ou usou a marca de vocês? Como é que vocês fizeram esse contato? Acho que é a primeira vez que você tá contando essa história, né? Ah, sim. Teve a inauguração do Instituto Neymar Jr. O Gabriel, que hoje é um dos sócios da marca, ele é amigo do Ney. E aí ele tinha visto a marca na internet e, pô, a gente se trombou um dia num rolê da vida. E ele falou, cara, eu gostei, não acho isso no Brasil. Como é que eu faço? Falei, cara, marca nova, tem seis produtos, é isso aqui. Ele falou, tá, me passa a conta, eu quero uma de cada. Aí, beleza, falei, vou marcar de encontrar. E aí no dia de encontrar, ele falou, cara, eu tô indo pra Santos. Tô indo pra Santos, que eu vou na inauguração do Instituto do Ney. Aí eu falei, não, você passa aqui, que a gente morava em São Bernardo. São Bernardo é antes da praia. Você passa aqui, pega comigo. Aí eu tive um clique, falei, acho que eu vou entregar lá, hein? Acho que eu não vou entregar aqui, não. E aí deu uma migué, desculpa, Gabi, você não sabe dessa história. Agora vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo. Dei migué, falei que não tava conseguindo chegar, ele ficou parado no acostamento. E aí ele catou e falou, pô, desce então, desce e me entrega lá em Santos. Pronto, primeiro ponto feito. Desci, chegou lá. Aí o que eu fiz? A gente não tinha muito produto de estoque. Então eu levei tudo que a gente tinha de piloto, de tudo. E aí levei, aí chegou lá, entregue as do Gabriel. Aí o Gabriel tinha alguns amigos ali, que é o Rafa Zulu, mano, beijo. Tinha o Tito, tinha o Léo Santana, tava ali. Então assim, na época, eles já tinham uma relevância. E quando eu fui entregar pro Gabi, eu entreguei pra ele no hotel. E eles não eram seus amigos, né? Não, não eram meus amigos. Eram amigos do Gabriel. E aí eu fui entregar, eles... Pô, a gente fez um esquentinho e depois foi pra um hotelzinho pra todo mundo tomar banho e pra ir pra festa de inauguração. Aí, né, eu falei, vou entregar lá. No que eu entreguei lá, eu abri a mala com todo mundo se trocando. Aí todo mundo, pô, que isso, que isso, pô. Falei, irmão, se quiser, dou uma pra cada um, mas tem que usar hoje. Beleza. Pô, aí vesti, vesti um... E aí os caras viram, nossa, diferente, gringo. É, e eu tava num style, tipo assim, mais pra frente do que, pô, tava com um oversize de zona, uma calça diferente. Então, eu tava chamando atenção ali pelo meu style. E aí os caras, quando viram que tinha mais gente com a camiseta igual a minha, começaram a perguntar, que camiseta é essa? Resumo, eu queria que dentro do espaço do Neymar na festa tivessem pessoas usando pra gerar o interesse dele, não o contrário, que todo mundo vai e, pô, o Ney é 01 do Brasil e, pô, global, ele tá ali nos tops. Então, o que chove de marca, de pessoas interessadas e mandar presente, etc., assim, a Rodo, e como eu, uma marca nova, que tem oito produtos, como é que eu vou chamar a atenção num cara desse? Só ele tendo interesse. E aí foi o que aconteceu. Tinha uma galera que tava ali, que já tinha uma relevância e era um camarote pequeno, então não ia ter muita gente. E aí o Ney viu a maior galera vestindo, né, porque a oversized não era tão comum. E aí ele olhou e falou, pô, e aí, todo mundo vestindo e pra nós não tem. Aí o Gabriel, assim, apresentou a gente. A gente, quando jogava, a gente era do mesmo empresário, mas não se conhecia, zero. E aí ele me chamou e falou, cara, eu quero todas, manda uma de cada pra casa e passa a conta aí. O que aconteceu? Eu saí dali falando, beleza, deu certo, mas o que eu vou fazer? Eu tenho oito produtos no estoque, não tenho um site, não tenho nada. Foi aí que eu chamei o nosso nerdzinho aqui e falei, cara, e aí? Ele falou, ó, vamos criar. E achou uma plataforma lá que era baratinha, cem reais, eu acho, a plataforma do site. Ah, o Ilúria, não sei se ainda existe. Nossa, era tipo assim, era o que dava pra pagar, cem reais, cento e vinte reais. Mas nessa época não tinha site ainda? Não. Não, não tinha, foi daí pra frente. Foi daí, aí... Então esse momento tava bem no comecinho ainda. Não, já tinha o Ilúria, que o Ilúria era baratinho, era uns vinte e conto. Aí a gente migrou pro Wordpress. Verdade, verdade. E aí tinha que comprar o tema, ter um servidor e tal. Aí botaram um site no ar pra atender essa demanda aí, pô, a galera vai pedir. Só que mesmo assim eu ia perder dinheiro, porque eu sou bom em matemática. Então assim, eu falei, cara, eu vou perder dinheiro e eu sou novo. O cara vai bater uma vez lá pra comprar, não tem, ele não vai voltar. E não vou ter duas chances de repente do Neymar usar. Cara, eu enrolei o Neymar por uns seis meses pra gente se estruturar. Que jogo, tu arriscou, hein, cara? Não, arrisquei não, era a única saída, velho. Porque ele poderia dizer, ah, meu, nem precisa mais. E ele poderia ter ficado puto. Ah, meu, quer saber, não vou usar essa porra também. É, mas era um... O cara tava no Barcelona, só acesso às melhores marcas, velho. Ele tava... Quando a gente se conheceu ali, ele tava indo pro Barcelona. Acho que tava no primeiro ano dele no Barcelona. E assim, eu falei, cara, eu prefiro que ele fique puto comigo e não use nunca do que ele usar. E eu perder a oportunidade de começar o negócio. Então, segura, hein, enrolei seis meses. Aí ele manda... Minha irmã tá vindo, manda por ela. Eu vou mandar. Aí, porra, desculpa, Ney, também, mano. Você também não sabia disso, mas eu não entregava porque não tinha como. E aí, velho, aí eu falava, não, não vai rolar, não deu tempo, não sei o quê. Aí, quando ele foi campeão de tudo lá, querendo que eles ganharam tudo, ele falou, irmão, tô voltando, quero minha caixa, se vira. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E pra você assistir esse episódio completo, clica aqui embaixo, vai no canal, aproveita e já se inscreve.